Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazer novidades, promoção da semana aí, linha de produtos da marca Ditali. Deixamos a promoção para vocês aí, tampa lateral da moto Ditali Joy, 50 cilindradas, produto usado em bom estado de conservação por apenas R$ 70,00. Vamos conferir aqui, possui todas as travas, em perfeito estado, produto este você encontra no Guarani Auto Peças por apenas R$ 70,00, interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098, convidamos também a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, e também convidamos para participar do grupo Ditali Joy, 50 cilindradas, oficial no Facebook. Ambos é só clicarem nos links de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.